Ter personagens que nos façam sentir representados é mais do que fundamental, é justo. E aí beleza, eu sou o Cauleus e este é o canal Tem Que Ser Preto, para trazer cultura, informação e empreendedorismo. A Netflix lançou a campanha A Great Day em Hollywood, em português um ótimo dia em Hollywood, celebrando a diversidade dos criadores de conteúdo e atores negros e defendendo a criatividade que cada diretor, produtor ou ator compartilha com o mundo. O vídeo conta com 47 profissionais negros que trabalham em mais de 20 produções diferentes. O ator do Stranger Things, Kaleb McHawlin, narra o comercial e exalta a versatilidade e a criatividade dos membros da comunidade afro-americana podem interpretar ou criar. Defeating larger-than-life forces, trying to flip our world upside down, we stand up on any stage and every screen. A day when black women are boldly the lead character, whether inmates or scholars. We're not a genre, because there's no one way to be black. We're writing while black, nuanced and complex, resilient and strong. This is not a moment, this is a movement. We are strong black leads. Today is a great day in Hollywood. O vídeo recriou a histórica fotografia A Great Day in Harley, de 1958. Considerada a mais sensacional fotografia da era do jazz, a imagem original foi clicada em frente a uma pedra de arenito no Harley e apresenta 57 músicas jazz negros, incluindo Lester Young, Buck Clayton e Collingman Hanks. O conceito de representatividade no audiovisual chegou a um novo patamar, chamado Strong Black Leads, que é o nome do projeto de inclusão e promoção na programação da plataforma. Dirigido por executivos negros da Netflix, o projeto vem para poder mostrar uma real e autêntica representatividade da população negra. Como diretora editorial e de marcas da Netflix, o Watson é uma das executivas negras envolvidas no Strong Black Leads. Para que o projeto venha para ficar, de acordo com ela, esse movimento veio para que a representatividade seja real, falando com a comunidade negra, sem se preocupar em ofender os não negros. Bom, você sabe o porquê disso, né? Black Money. Já fiz um vídeo sobre isso. Há décadas, a população negra nos Estados Unidos tomou consciência de que se eu não me vejo representado, eu não compro, não consumo e não dou audiência. Inicialmente, a luta era por sobrevivência, mas agora o negro pode sonhar com mais. Está subindo na pirâmide da necessidade de Maslow. Só para você entender, então essa pirâmide, a pirâmide das necessidades de Maslow, quando ele publicou essa teoria lá em 1943, ele tentou padronizar as necessidades humanas, tá bom? Então, segundo a teoria, todo ser humano passa por esses níveis de necessidades, tá bom? E buscando sua autoestima e autorrealização, pessoal e profissional. Por isso, eu reforço a ideia. Representatividade importa sim. Se ver representado num semelhante, te inspira a fazer mais e querer ir mais longe. A ideia desse vídeo surgiu depois que eu li uma matéria no site Mundo Negro. Vou deixar o link aqui na descrição, junto com o vídeo completo da Netflix. Mas agora eu quero saber de você. E aí, representatividade importa mesmo? Ou para você não faz diferença ver os negros sendo mostrados na TV em papéis de subalternidades que nos colocam há anos? Escreve aí nos comentários. E se você curtiu o vídeo, deixa um like e ativa as notificações do canal. Porque só sai vídeo de domingo. Tem vez que o YouTube acaba não avisando. Obrigado pela atenção. Falou. Harlem's Paradise really harkens back to the day of Harlem Renaissance. E naquele dia e dia, african-americanos, especificamente, não permitiam performar em certos clubes. E então, tivemos que fazer nossa própria economia. Tivemos que fazer nossa própria turística.